Luiz Fabiano, bola trabalhada na entrada da grande área, Luiz Fabiano bateu pro gol, bateu desequilibrado. Ótima jogada pela direita, Douglas faz o cruzamento, boa bola na entrada da área, Nenê driblou, ficou o Caracara, bateu pro gol! Gol! É do Vasco! Nenê! Com calma, com categoria, um lindo joguinho! Passagem com o gol do Zaline, fundo, cruzamento, Luiz Fabiano! Quase! Defesaça de Milton Rafael, mostramos os gols, 100, 200, 300, esse quase foi o 400! É escanteio pro Brasil! O delegado da Globo ligado nas atuações, a taça rinha, acompanhando Luiz Fabiano, estrela o fabuloso! Como relativamente em tese, um jogo tranquilo! O Vasco dá espaço, Zotti, mais um cruzamento, olha o gol! Gol! É do Macaé! Hudson! O Macaé chega, um empate no Newton Santos, girando o jogo! O cruzamento nas costas do Jomar! Vem pra cima do Jomar, Marquinho, faz o toque, Rafinha, Caracara, bateu! Gol! É do Macaé! Rafinha! O Macaé vira o jogo! Lá vem o Macaé, o ataque é perigoso, o Ronaldo bateu, Martim! Martim Silva! Tá virando drama pro Vasco, Juninho! Lança de Nenê, já fez até gol olímpico no ano! O cruzamento, o toque de cabeça no travessão! Bateu no travessão, a cabeçada do Rodrigo, o Rodrigo insiste, cai, briga! Tá valendo o lance! O Juiz pare da falta pro Macaé! Quase o empate do Alain! Tem cruzamento na direção do Ares, no toque do Alain! Alain livre! Alain cabeceia pra fora! O Macaé teve outra oportunidade em paz! Guilherme Costa, mais um cruzamento! Luiz Fabiano! Olha a sobra! Gol! É do Vasco! Rodrigo! Rodrigo! Com força, empate o jogo! Rodrigo! Segundo ponto do Vasco! Veja o cruzamento do Guilherme! Eles só vieram o burrito de cabeça! Lá vem o Macaé, é o cruzamento! Hudson, Martim! Pra fora! Veja mais uma vez! Condição legal! Hudson se estica! Martim Silva! Hudson, bola fora! Valeu! Bola na entrada da grande área! Lindo lance! Que giro! Hudson bateu! Pra fora! Uma jogada sensacional do Hudson! Nenê ou Douglas? Nenê! No capricho! Na trave! Spudio na trave! Quase o terceiro do Vasco!